E esse jogo, Lu, projetando agora, frente, a gente chegou a falar como manter esse elenco do Corinthians, que agora vai ser o desafio para o restante da temporada, você saber como lidar, já é campeão, tem Paulistão, tem muita coisa para rolar ainda, mas pensando em continuidade, um projeto vencedor, Lu. Pois é, eu acho que ganhar é muito, não vou dizer que tem lado ruim ganhar, porque só tem lado bom, você fica feliz, você faz a alegria da sua torcida, você ganha uma premiação, que se ainda é baixa, pelo menos teve um aumento em relação ao ano passado de 25%, acho que elas ganharam um milhão e meio, não é isso? Dois e meio, um e meio, eu ganhei com isso, eu acho errada. Mais ou menos isso, eu não sei exatamente o que é. É um e meio, é isso, foi um e duzentos ano passado, esse ano a campeã foi um e meio. Então, eu acho que ganhar é maravilhoso, e a própria Vicky Albuquerque falou, não vamos normalizar isso, porque não é normal ganhar todo ano, então, de fato, tem que comemorar muito, é muito especial. Agora, tem o outro lado, você fica mais visado, os outros times querem te alcançar do ponto de vista do futebol, do campo, mas também os outros times ficam buscando as suas jogadoras. A gente estava até acompanhando uma matéria que a Lívia, nossa repórter, fez hoje, 13 jogadoras encerram o contrato agora em 31 de dezembro, entre elas a Vicky Albuquerque, e jogadoras muito importantes, Gabi Portilho, Jennifer, que está machucada, Milene, a Yasmin, que disputou as Olimpíadas, aliás, o Brasil, o Corinthians teve seis jogadoras nas Olimpíadas, e o Corinthians precisa se virar com isso, então vai ter que conversar com essas jogadoras, vai ter que sim dar aumento, vai ter que dar um jeito de segurar essas atletas. Agora, é interessante que a gente vê a roda do futebol feminino girar, a gente vê os clubes fazendo apostas maiores, fazendo transações maiores, a gente já trouxe aqui no Joga Junto, a venda da Tassiane, que foi um recorde por 2,5 milhões de reais, depois a da Priscila, que superou, e pode chegar a 3 milhões de reais, elas saindo do Inter e indo para o futebol mexicano, e a gente trouxe isso aqui em primeira mão, trazendo tudo o que envolvia essa transação, então eu acho que esse é o momento, como acontece com o futebol masculino, a partir do momento que você cresce, você passa a falar em uma visibilidade maior, em valores maiores, em negociações mais sérias, mais profissionais, e isso é muito positivo. Agora, o Corinthians vai ter que conversar, se entender, gastar dinheiro sim para segurar essas jogadoras, e elas merecem essa valorização, acima de tudo, elas merecem ter uma vida melhor, merecem ganhar mais, merecem fazer boas escolhas para as carreiras delas, merecem tudo, porque elas conquistaram isso, elas fizeram por merecer, então é muito legal ver essa roda girar, e é mais uma prova da evolução do futebol feminino. A gente tem duas jogadoras ainda para colocar, para entrarem aqui no Joga Junto, e eu acho que são duas gerações completamente diferentes. A Erika, que já viveu o seu auge no Corinthians, passou por várias lesões, seleção brasileira, experiência na Europa, e uma iaia que vem chegando, e talvez seja a menina, para mim ali, quando ela vai no meio campo, ela consegue, às vezes o jogo está meio truncado, ela consegue distribuir melhor, ela consegue fazer a bola chegar. Então, você fala, como é que vai fazer essa conexão, defesa, ataque, e ela consegue fazer isso muito bem, e foi uma jogadora, que se não me engano, a primeira convocação com a Pia ali, ainda jogadora do São Paulo, todo mundo já acreditava nela, e eu quero trazer essa juventude aqui, para falar um pouquinho sobre, como é jogar no Corinthians, será que é diferente para ela? Ela falou, vou mostrar a medalha aqui para vocês, iaia, vem jogar junto aqui. Temos iaia? Ainda falei com ela, minha chará. Vamos ver, a voz da consciência já falou, temos a iaia, então assim que tiver a ponto, vocês me dão um ok aqui, no meu ponto mágico, e a gente coloca a iaia, para a gente falar, já está ok, está vendo aqui assim, papum, 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 iaia, vem jogar junto com a gente. Rápido, mostra essa medalha aí, como é que é ser campeã pelo Corinthians? Ah, é maravilhoso, né, sensação indescritível, o estado cheio, meus companheiros ali, vibrando a Bess, só uma felicidade mesmo, define seu ano, seu ano é o que? O que seria o seu ano? Ah, não sei o que ele é agora, maravilhoso, é maravilhoso, mas, diferente, com certeza, melhorando a sua vida. Primeiramente sempre Deus, né, eu não potei ele, eu não estarei ajudando tudo isso, vai Corinthians, com certeza, é nóis. É nóis, ela é muito simples nas palavras, ela não é de dar frases extensas, às vezes até difícil tirar, é, uma palavrinha dela, e aí Lu, ela é hoje, essencial, para vocês duas, dentro do elenco do Corinthians, porque assim, eu vejo, ela com, eu e a Ara falando aqui, do que eu vejo, de que a Elo, ela faz a ligação, ela consegue fazer o jogo fluir, sabe, parece que o jogo, aquele canozinho assim, que a água vai descendo, assim, e acontece, até desaguar, é meio que eu que eu sinto, que a Yaya hoje, é no Corinthians, Lu. Não, eu estou 100% com você, é aquela jogadora, que normalmente não vai ser a protagonista, né, a que faz o gol, a que aparece, a que vai ser considerado o nome, do jogo, mas ela é fundamental, porque ela é esse motorzinho do time, primeiro que na marcação, ela já começa sem a bola, né, ela é muito forte na marcação, e é ela quem dá esse primeiro combate, começa a construção do time, então passa tudo por ela, de recuperar essa bola, e ela já chega, joga de cabeça erguida, elegante, e já pensa como vai distribuir essa bola, dar o passe, ela é muito, uma jogadora muito importante, para mim foi um dos destaques do Corinthians, nessa final, no primeiro jogo, ela já foi muito bem, claro que você tem uma Vick Albuquerque, que faz os gols, que dá assistência, que vai acabar tendo mais visibilidade, mas ela é fundamental, uma jogadora já muito madura, apesar da pouca idade, tem 22 anos, é uma jogadora que está aí, começando sua trajetória no futebol, mas já com muita maturidade, e já desempenhando muito bem, tanto que já foi para a Prata Olímpica, e também foi uma jogadora fundamental, não só no Corinthians, mas também na Seleção Brasileira, que já vem de uma carreira na base também, então ela já é uma realidade, mas ainda prometendo nos oferecer muito, então eu acho muito legal ver a Iaiá, e como você falou, de uma simplicidade, de uma personalidade tranquila, eu gosto demais da Iaiá, eu sou fã dela. E aí, Ju, você também é fã? Temos esse, talvez, essa cerejinha do bolo, que não é a protagonista, mas na hora que vai, ela deixa no detalhe. Estou com vocês demais, sim, por sempre também. Foi um clube da Iaiá aqui, no Jogar Junto, uma jogadora que, assim, ela é pouca nas palavras, tímida, mas muito no futebol, porque dentro de campo, ela responde, responde muito bem, não deixa desguarnecer, esse meio campo, como a Iara falou, como se fosse aquele canudinho, realmente, que vai descendo, e vai fluindo. É boa sem a bola, como a Lu também destacou, sabe marcar muito bem sem ela, e quando, como a bola consegue ser incisiva, também nos passes, é uma jogadoraça, completa. E se ela não é tímida, se é tímida nas palavras, ela não é nada tímida com futebol, viu? Que bom que, seja assim, eu gosto dessas pessoas, quer dizer, eu gosto muito de quem tem personalidade, chega e fala, mas tem gente que a gente tem quase que desvendar, e aí é meio que isso, quando ela começou a falar, é Deus, aí de repente ela desenrola, de repente ela para, você nunca sabe como ela vai, de fato, falar, como ela vai se comunicar, mas em campo ela é muito decidida, e ela sabe muito bem o papel que representa, não é à toa que tão jovem, já conquistou essa medalha de prata, e é campeã, dentro do Corinthians. Então agora vamos ver um pouquinho, da outra geração, que é a Eric Cotinha, que sou fã do futebol, e não só do futebol, mas de tudo que ela representa, dentro do espaço, da mulher no esporte, da mulher como protagonista, quando teve que questionar, até a fala da Marta, quando a Marta fala de formiga, de Cristiane, ela fala, peraí, eu também faço parte dessa geração, vamos democratizar isso, e vamos entender o futebol, e ela se posicionou muito bem, e é uma vencedora, está colecionando títulos também, Eric Cotinha, vem jogar junto com a gente. O que você está procurando aí? Quem você está procurando? Minha família, está lá em cima, e a Ariadna. Mais um título? Mais um. Quanto você já tem? Eu acho que sete. É uma momento especial nessa vida? Toda vez? Muito. Diferente, cada vez mais você vai amadurecer. Não dá nem mais para contar. Deixando pegados, né? Certeza. Quantas mil pessoas dessa vez? 44 e uns quebrados, recorde. Sensacional. Você nasceu para viver isso? É isso, mais uma vez, ainda consegui entrar um pouquinho ali, e, cara, vamos viver isso, a nossa história. Cada menina aqui tem uma história. Você conhece a minha, você conhece muito bem, de muitas aqui. Mostra essa medalha aí, cara, sensacional, olha isso. Vai Corinthians, vai Corinthians. Deixa ela achar a família dela em paz. Mas a Eric Cotinha é uma figura que, para a história do futebol feminino, ela deve estar com 35, Lu? Deve estar mais ou menos aqui? A Erica está com 36. 36, então na minha idade, provavelmente nasceu em 88. Então, assim, viveu várias fases do futebol feminino. Então, você vê que ela me pergunta ali, qual foi o público? Porque ela já viveu tantos momentos, e que para uma jogadora que passa por toda essa transformação, quando de fato isso acontece, ela fala, peraí. E eu brinquei, né? Nasceu para viver isso, porque talvez ela nunca imaginasse que ainda em campo, ajudando a equipe, ela conseguisse presenciar um momento, tão importante como esse, Ju. Ah, eu sou muito fã da Erica também. Eu tive também, nós tivemos o privilégio de acompanhar ela há muito tempo, e ver, assim, a emoção dela, né? E ela ali esperando, cadê a minha família? E ela te pergunta, quanto que foi mesmo? Você vê aquele brilho no olhar. por mais que ela falou, nossa, eu tenho, acho que é sete, não dá nem para contar mais direito, mas você vê o quão especial ela, o comprometimento que ela tem com a modalidade, né? Então, é veterana, longeva, com a sua profissão com futebol feminino no Corinthians, é uma zagueira que fez escola, a gente pode olhar agora, né? Se você tem ali uma Tarciane, que tem uma característica parecida, né? Você tem uma Lauren, tem zagueiras que vem a Rafaelle, então, ela é um legado da Erica, eu vejo como um legado da Erica também, né? Que a Erica passou por muito tempo em seleção brasileira, em clubes, agora, né? No Corinthians. E é legal a gente ver essa vivência dela, ela se sagrando com mais um título, mais um grande título, né? Hegemônico com a camisa do Corinthians, voltando de lesão, e é uma mentalidade dela, particularmente vencedora da própria Erica, porque você atravessar também por uma lesão por muito tempo, não é fácil, né? Então, ela é meio que você brigar com seus demônios, né? A gente fala, né? Assim, dentro de você, né? Você fala, muitas das vezes, ah, eu quero parar, eu tô saco cheio, acho que eu não vou correr mais como eu corria, e etc. Não, mas ela volta, e volta com a mesma classe que tem, com o mesmo futebol que tem, e é muito legal a gente ver a Erica, e que a gente possa ver, ela tá com 36 anos, mas que ela possa jogar por muito mais. A gente vê num futebol masculino, o Thiago Silva, que voltou do futebol europeu, está atuando muito bem no Fluminense, a Erica que atuou no Paris Saint-Germain, muito bem, está de volta no futebol brasileiro, eu acredito como esses dois grandes zagueiros, né? No futebol masculino e também no feminino, pode contribuir, especialmente a Erica, por mais anos com a gente. Tem uma coisa legal, que eu vejo, nessa passagem de bastão no Corinthians, a gente tá falando de uma Iaia que tá surgindo com 22 anos, a gente fala de uma Vicky Albuquerque que tá ainda buscando o seu maior protagonismo aos 26, mas uma referência muito grande com essas líderes que continuam abastecendo isso, por mais que elas não sejam mais as principais jogadoras, ou as decisivas, a gente tem uma Gabi Zanotti que entra nesse jogo, até que ela dá um passe ali no segundo gol, que é importante, mas elas não são mais as protagonistas, mas elas continuam sendo essa referência, essa liderança, elas continuam passando esse exemplo, e é um Corinthians que valoriza essas jogadoras, tanto que no fim do jogo a gente teve a Erica, com 36 anos, a Zanotti também, já indo pro fim do seu ciclo, jogadoras que vêm sofrendo com lesões, mas que chega na hora da taça, elas dão a voz dessa experiência, a própria Tamires, que tá lesionada, mas na coletiva dos técnicos e também das principais jogadoras, era ela quem estava lá. Então é um time que valoriza essas suas atletas, essas suas referências, e vai passando tudo o que elas trazem, todo o legado delas pra quem tá chegando, pra manter esse ciclo. Então eu acho isso muito bonito de ver essa passagem de bastão de uma maneira natural, sabe? De uma forma, de um ciclo que ele é positivo, que é um ciclo virtuoso. É, eu ia até falar que a gente fala muito da venda da Tarciane, eu me lembro de entrevistar a Tarciane ainda quando ela jogava no Corinthians, e o tanto que é fundamental pra uma Tarciane ter dividido momentos como a Erica, pra que ela tenha maturidade pra agora estar no futebol no exterior, pra construir, eu digo não só como futebol em campo, mas como pessoa de equilíbrio, de emocional, a gente fala muito, o tanto que o psico, hoje, a gente, antigamente a gente não tinha essa voz de falar sobre determinados temas, e assim, a Tarciane é uma jogadora explosiva, de personalidade, então assim, o quanto que agrega, e às vezes a gente não traz a sua tona, o quanto que talvez isso muda uma jogadora, isso ajuda ela pra que ela possa ter um futuro melhor dentro do futebol, então dá parabéns também pra Erica, que se for realmente a sétima conquista, ela tava até perdida ali no número de títulos, que ela ainda continue a conquistar, mas que ainda mais que isso, que ela ajude com que outras possam conquistar ainda mais, que eu acho que isso que é o bonito do futebol, quando você chega lá nos seus 35 pra 40 ali, que você já tá na reta final, é você poder contribuir e passar ensinamentos.